Muito tranquilas as eleições em Carmo do Rio Claro neste domingo. Pouco movimento nas sessões, ruas limpas e ocorrência zero para a PM. Como detalhe, o comandante do pelotão do município, Clemente Alves. Em matéria de segurança, as eleições estão em perfeitas condições. Ou seja, até o presente momento, nós não tivemos nada que desabonasse a integridade dos eleitores, sequer do TRE. Até mesmo porque, por se tratar de uma eleição presidencial, não tem aquele mesmo foco que houve no primeiro turno, que havia de deputados, senadores e governador. Então, essa aí, por se tratar só de dois candidatos competindo, o eleitor com mais tranquilidade, certo? Não tem aquela briga política, do modo simples de dizer. Então, tudo está transcorrendo normalmente. Até agora, nenhum crime eleitoral cometido. A fiscalização da Polícia Militar está concentrando próximo dos postos de votações. Até então, nenhum mesário, nem presidente, nenhum fiscal, sequer nos acionou para qualquer demanda no sentido de crime eleitoral. Então, tudo tende que transcorrerá da maior naturalidade possível e que a democracia faça valer a partir das 17 horas que vão fechar as urnas. O primeiro turno, no dia 5 de outubro, foi tranquilo. Eram cinco candidatos. Dessa vez, são dois candidatos só. A gente está aqui com o Ronaldo. Tudo certo, tudo tranquilo, né, Ronaldo? Até agora, tudo tranquilo. Graças a Deus, está sendo uma eleição super tranquila. Está transcorrendo na maior normalidade. Tivemos agora apenas uma informação de que uma urna deu problema e o técnico de urna já está lá verificando. Sobre a questão de conceição da parecida, são apurados aqui também, Ronaldo? Sim, são todos apurados aqui. Uma vez encerrados lá os trabalhos, o colega aqui, o Luciano, já vem com todas as urnas e todas as mídias para que nós possamos transmitir para o TRE. Ronaldo, uma previsão mais ou menos aí por volta de que nove horas já tem o resultado? O resultado geral? Acredito que sim. Acredito que sim. O TSE estava ainda há pouco noticiando, dando uma entrevista geral para todo o mundo, não só para o Brasil, porque tinha jornalistas internacionais também, que em função do fuso horário, a apuração só começa lá no centro de apuração a partir das oito horas da noite é que começa a divulgar. Considerando o seu horário de verão e essa diferença em relação ao Acre, quando chegar oito horas, a grande maioria do Brasil já encerrou os trabalhos. A questão da justificativa, tem muita procura? Sim, tem muita procura. Nós já tivemos que mandar mais justificativa para algumas sessões e aqui também a gente sempre atende o eleitor que está precisando justificar. Lembrando apenas que aqui não faz a justificativa, que apenas preenche e tem que ser levado em alguma sessão eleitoral. Por volta das oito e meia da noite, o TSE decretou vitória da candidata à reeleição Dilma Rousseff, PT 66 anos, presidente do Brasil pelos próximos quatro anos. Com 100% dos votos apurados, a petista somou 51,64%, A diferença entre os candidatos foi de 3,458,891 votos. As abstenções somaram 21,10%, um total de 30,137,165 votos. Legenda Adriana Zanotto